A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre, perdido, pecador Mas Jesus transformou minhas trevas em um Quando eu externei a sua mão Quando eu externei a sua mão Para mim, aleluia Eu era pobre, perdido, pecador Sem Deus, sem Jesus Eu externei a sua mão E hoje, que eu te enxergo Desde que eu me enxergo E na tempestade eu posso Sossegar Pois ao mesmo estou liberto Quando eu externei a sua mão Para mim, aleluia E na tempestade eu posso 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 E na tempestade eu posso